Largamos! Sejam bem-vindos ao 21K de Pipa! Dizem que é o mais bonito do Brasil! Será? Acompanha comigo a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Sejam bem-vindos aos 21K de Pipa, que dizem, as más línguas, ser o 21K mais bonito do Brasil! Será? Pipa, que é o litoral sul do Rio Grande do Norte, muito famosa pela região, tem isso aqui, as falésias! E essa praia é lindíssima aqui, no entorno da prova! Nós estamos no meio da prova nesse momento, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo início! Tá começando então, a partir de agora, mais um programa de quilometragem com tudo sobre os 21K de Pipa! Vamos lá! Preparados para largar, me falaram que ia fazer calor, olha a chuva chegando aí! O povo com medo do calor! Vai fazer calor aqui hoje? Rapaz, vai! Será? Quanta chuva aí? Juro que vai! Quando a gente chegar na parte da BR, 9K de BR, você vai ver o calor! Me conta aí, local! Você cagou, você agora é local! Vai chover e vai abrir sol, quantas vezes hoje? Cara, eu acho que umas 5 no mínimo, assim! Porque aqui o tempo é muito tranquilo, é muito ótimo! E o povo tá com medo do calor do Rio na Maratona do Rio! Vai fazer calor aqui de verdade, olha lá! Cara, aqui o sol é de verdade! No Rio, o abafado é de verdade! Mas 5 horas da manhã lá não vai fazer calor? Lá não! Não, mas o problema não é às 5 horas, o problema é que vem depois das 5 horas, né? Ai, ai! E aí, senhores! Esse ano, então, não vai ter problema? Ah, espero que não! Vamos, então, para completar a prova! É do outro lado, né? De lá pra cá, né? E o senhor, tudo certo? E aí, meu velho? Como é que é? Vocês estão muito animados, você e a galera de Recife, 4 horas de carro pra vir correr, mas vale a pena, né? Vale, vale demais! Isso aqui é uma corrida que junta várias tribos, várias pessoas de várias regiões do Nordeste e é uma corrida que tem tudo pra figurar no cenário aqui nordestino e nacional, velho! 21K de pipa é arretado, vale muito a pena! Bora, largando! Se bora! Está na hora! Largamos! Sejam bem-vindos ao 21K de pipa! Dizem que é o mais bruto do Brasil! Será? Acompanha comigo a partir de agora! Bora, galera! Bora, larga! Métodos iniciais da prova, vamos passar aqui por dentro do centro da vila de pipa e vamos começar a passear pelas trilhas. Bora! Já choveu, já parou umas duas vezes, olha como é que tá tudo molhado o chão, mas a promessa de calor forte, essa chuvinha é bom pra dar uma amenizada. Vamos lá? Tem muita gente, 21K de pipa que são três instâncias, o 21K que é a prova principal que nós estamos participando, daqui a pouco vai largar o 5K e logo em seguida o 10K. Contaram aí que só dos 21 somos mais de mil atletas. Vamos conferir essa informação aí, que tem gente de todos os lugares. Nós viemos de Recife, de carro, umas 4 horas de viagem, mas tem gente de todos os cantos. Aqui pra chegar na capital é perto, então tem muita gente da capital, muita gente da região toda, pra poder correr essa prova que é linda. Vamos lá? Só começando. Já saímos do centro da vila de pipa, nós vamos entrar no santuário logo ali na frente. Asfalto aqui, pode pensar que essa chuvinha tá só aumentando o calor. Subidinha, agora que começa a prova de verdade. Todo mundo quer entrar, porque pipa não vai parar. É gente que vem passear no mundo inteiro aqui, então nós estamos correndo, saímos mais cedo, estamos atrapalhando eles. Vamos lá? Vou entrar agora no santuário. A preparação do rio, né? É. Sigo você, viu? Diariamente. Aqui é o seguinte, ó. Quem tava com pressa largou na frente. Quem tá aqui pra passear vai com a gente aqui devagarzinho. É o single track, porque aqui dentro é um santuário de vida marinha. Então não pode chegar correndo de qualquer jeito. A galera que veio pra fazer tempo já foi embora. Nós estamos pra trás pra passear, pra conhecer, pra mostrar pra vocês as coisas bonitas da prova. Então é, paciência, relaxa aí, vai. Que coisa bonita, ó. Lindo, lindo. Olha, do nada você pega aí. Olha só. Aqui é pipa, é vinte e um carro. Olha que coisa linda. Aqui é a Praia do Madeiro. Agora, agora vai começar, hein? Vamos então nos preparar. Que agora, meus amigos, vocês vão conhecer pipa realmente. Aqui já é a Praia do Madeiro. Pipa é uma praia, né? Cidade de Baldo Sul. Que é a região toda que tem várias praias. Então pipa é só uma delas. Aqui já é outra região. As falésias logo ali na frente. A galera do surf já tá aqui. Olha que coisa linda. Vambora. E, ó. Quase KM5 ainda. Bora, Weston. E aí? Single track e rochedo esse, hein, meu velho? O pessoal que tava com pressa já foi embora, né? Ah, quem tá com pressa tá andando os luzes na frente. A gente aqui, aqui à frente, na verdade. São quase cinco quilômetros de prova. Quatro quinhentos. Pelo menos uns dois aí foi caminhada. Mas, olha. Sinceramente, o cara vindo pra pipa pra não querer ver paisagem bonita. Relaxa, diminui o pace e vamos embora que tá demais, velho. Quem tá com pressa, depois vai assistir os nossos vídeos. Nós estamos a pelo menos quatro canais aqui. Eu tô aqui. O Austin tá aqui. O Bruninho tá aqui. O Sérgio Rocha tá aqui. Então você vai conseguir acompanhar a cobertura da mesma prova por várias posições diferentes. Então assista a de todo mundo e depois me fala se é o 21K mais bonito do Brasil mesmo. Vamos lá? É assim, ó. Bom dia. Mais um single track agora. KM7 da prova. parte de asfalto agora. Estradinha simples. Lembram que tava chovendo na largada? Ó. Olha ele aí. Agora são sete e quarenta. Estamos aí com uma hora e dez de prova. Um terço da prova já foi. Bom, agora faltam dois terços. Vai passar de duas horas e meia com certeza. Mas vamos lá. É passeio. Pensa num calor. KM 12 e meio. Uma hora e cinquenta de prova. Eu sabia que isso aqui ia acontecer, mas eu não entendia por quê. Agora eu tô entendendo. Banho. Obrigado. Aí, ó. Com certeza. Por favor. Isso aí. Com certeza. Aí, ó. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado. Como que não tomou um banho? É, meu amigo. Tá calor aí, gente? Valeu o banho? Valeu, valeu. Metade da prova foi embora. E agora? Isso que a gente é do sul. Tá? Consumado com frio. Essa é a notícia boa. Metade da prova foi embora. Vocês vieram só pra prova? Passaram uns dias aí com... Vieram passear, né? Aí a prova é... É, mas a prova foi o primeiro... Incentivo. É, foi o incentivo pra vir pra cá. Eu também aproveitei pra vir a passeio, mas... Já conheço aqui, tá? É. Lindo, 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 lindo. Lindo. Acho que vamos mudar pra cá. Ah, todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. É, tomar cerveja uma semana pra se preparar pra pôr. E depois daqui? Já tem prova já, não? Não, não tem prova. Afinal do ano deu. Passeio. Passeio, só ano que vem. Vamos lá, boa prova. Achou que eu tava falando mentira? Gente do Brasil inteiro aí, ó. Vamos lá agora, depois desse banho, KM13, vamos tentar dar uma revigorada aqui. Vai poder tentar dar uma puxada. Já são duas horas de prova. Vai dar três horas fácil. Fácil, fácil. Falta então oito quilômetros. Vamos lá. Vamos então contar um pouco da história, né? Tá faltando contar um pouco de onde que a gente tá, né? Pipa, na verdade, não é uma cidade. Pipa é uma praia da cidade de Tibau do Sul, que é no litoral sul do Rio Grande do Norte. Fica a 85 quilômetros da capital natal. Eu já vim aqui, inclusive, a passeio. Tem um passeio que traz no litoral sul de buggy e de carro e tudo mais. E a praia de Pipa é um dos principais pontos turísticos aqui visitados da região. É muito lindo, muito lindo. E tem outras praias além de Pipa, né? A Praia do Madeiro, que a gente já passou. Praia do Amor. E tem outras outras praias. Por exemplo, Praia do Giz, Cacimbinhas, que é onde eu tô hospedado. A Baía dos Golfinhos, que você consegue ver golfinho lá. Também tem o passeio que leva até lá. Praia do Centro, Praia das Minas, Praia da Cancela. E aqui, que a gente tá agora, que é Cibaú, onde tem a travessia de balsa. E por que que é Pipa? Por causa daquela Pipa que voa? Não, 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 não. O nome da cidade, no caso da vila, né? Da Praia de Pipa, é porque na época que os portugueses passaram por aqui, eles viram nas falésias, enxergaram um desenho de uma pipa numa pedra aqui. E Pipa, pra português, não é pipa de voar. É como se fosse um barril de vinho ou um barril de azeite. Então, por isso Pipa fazia essa lembrança, essa alusão ao desenho de uma pipa, né? Que também tem muita história aqui em relação à guerra que os holandeses tiveram travados aqui. Relacionada ao Maurício de Nassau, que tem muita história com o Recife. Então, é muito importante também, não só pelo turismo, mas também história, né? E é uma área totalmente de preservação natural, a região onde nós passamos aquela parte do santuário. É uma área de desolva de tartaruga marinha, projeto Tamar. Então, é muito importante, muito importante. E tem um grande detalhe. A gente ouve falar Praia de Pipa e Praia da Pipa. Quem fala Praia de Pipa é a galera que é local, o pessoal daqui da região e tal. E quem é de fora, os turistas e tal, chamam de Praia da Pipa. Então, meus amigos, se vocês quiserem conhecer esse santuário, essa coisa linda, venham. É bem fácil de chegar. Você consegue chegar aqui via aeroporto de Natal. Consegue vir pra cá, por exemplo, de bug. Eu estive aqui em 2009, a passeio. Eu conheci Natal, conheci o litoral norte e o litoral sul. Nós estamos no litoral sul quase divisa com a Paraíba. Então, você consegue vir, via Natal. De Natal, você consegue vir de bug, ou vir de carro pra Pipa, que o mundo inteiro vem visitar aqui. Inclusive, o pessoal passa que tem resort, tem cruzeiro e tudo mais. Ou você consegue vir também de Recife. De Recife é um pouco mais longe, como eu vim de carro. Calma, eu tô de férias, então vim passeando e continuo de férias. Vamos lá? Vamos continuar, então, contar essa história bonita? Vamos lá, que ainda faltam seis quilômetros pra acabar a prova. Olha que bonito. Aqui, os bugs passam com essa balsa. Eu lembro quando eu vim aqui a passear, o pessoal falava que era força do braço. Movida a força do braço, que o pessoal vai empurrando a balsa com o bambu. Subida, areia fofa, calor. É uma prova dura. Não é fácil. É linda, mas não é fácil. Calor pega forte. Muito filtro solar, muita água. Traga água. Eu trouxe água aqui comigo também. Mas vários postos com abastecimento de água durante a prova. Aqui, o sol nasce muito cedo e pega, pega, pega. O povo tá com medo da maratona do rio com calor. Não sabe o que é calor. Não sabe nada. Vou chegar a sedar. Vambora. Vou chegar a sedar. Aí no portal. Esse ponto aqui da praia de Sibaúna, é importantíssimo. Vocês estão vendo que tem pouquíssimas pessoas aqui. E aqui é importante porque... Lá atrás, nós passamos na área do santuário. É o santuário de preservação das tatarugas do Projeto Tamar, aqui na região. Então elas vêm aqui se alimentar. Acabei de perguntar a área pro staff. Ele falou que de vez em quando, o pessoal vem aqui, tira elas daqui e leva pra lá. Pra ter mais segurança, ter mais tranquilidade. Porque elas desovam lá. Lindo esse Projeto Tamar. Salva muitas tatarugas. Será que a gente consegue avistar alguma daqui? Elas estão por aqui. Estamos nos encaminhando pro trecho final da prova. Lá no fundo, não sei se você consegue avistar o Chapadão. E é muito característico aqui da região. É essa formação rochosa aqui, ó. As falésias, né? Que essa terra vermelha, que vai desfarelando um pouco. Quando você pensa no litoral sul aqui, quando pensa em vir pra Pipa, vem logo essa imagem à cabeça, porque passa por vários trechos com falésias pelo percurso do passeio até chegar à Pipa. E nós vamos passar por lá. Trecho final da prova, meus amigos. Quase lá, hein? Olha o bug aí. Olha o bug aí, ó. Possivelmente eles estão vindo de Natal. E aí vem fazer o passeio, o litoral sul, o litoral norte, como eu tava falando. Vem de bug até Pipa, vem passeando, passa por muitas dunas e aí sempre tem aquela pergunta. Com emoção ou sem emoção? Aí vai dar conta do freguês. Quando eu vim, vim com emoção. Ai, ai, ai. Mas vale a pena. Tem que vir, tem que aproveitar tudo, né? Então, um belo passeio. Fica aí o dia inteiro. Para em Pipa, almoça e depois volta. E aí também tem o mesmo esquema de passeio pro litoral norte do Rio Grande do Norte. Dá pra conhecer muita coisa. Então, com dois dias, você mata dois passeios. Pra poder conhecer praticamente todo o litoral do Rio Grande do Norte. Tá vendo? O programa de quilometragem também é cultura e também é turismo. Quando eu vier, ano que vem, por exemplo, correr a prova, já se programe pra fazer esses passeios que valem muito a pena. Que lindo, hein? Ó. Último ponto de água antes de chegar ao fim da prova, ó. KM 18300. Até o momento, prova redonda, redonda, redonda. Água, muita, muita água. Vários pontos eu peguei dois, três copos de água. Molhando o rosto, molhando a cabeça. Ponto com aquela mangueira que vocês viram aí pra tomar banho. Sensacional, porque o calor aqui não é brincadeira. Eu tô todo branco de filtro solar, não é à toa. E olha que eu moro no Rio, tô desfumado a correr no sol. Mas o sol aqui pega, pega mesmo. Amanhece super cedo, esclarece super cedo. Porque essa região aqui é a região mais ao extremo do Brasil, né? Mais ao extremo do oeste. Então aqui é a curvinha do Brasil. Aliás, uma informação pra vocês. Um pouquinho de cultura, né? A base aérea de Natal, que é aqui perto da capital, né? Nós temos aqui duas bases importantes. Que é a base aérea da Barreira do Inferno, que é o lançamento de foguete. Por que vocês acham que é aqui? Porque é mais ao extremo do Brasil. E também a base aérea aqui de Natal foi muito importante na Segunda Guerra Mundial. Porque naquela época, no auge da Segunda Guerra Mundial, os americanos vieram pra cá, fizeram uma parceria com o Brasil e lançaram vários aviões a partir daqui pra Europa, que aqui era mais perto pra poder chegar na Europa. E nessa época, inclusive, o aeroporto de Natal, a base aérea, chegou a ser o aeroporto mais movimentado do mundo. Saia aí voo praticamente de dois, dois, três em três minutos. Então ficou ali muito, muito tempo fazendo isso. Muito importante. Os americanos ficaram por aqui por muito tempo. Inclusive, existe uma lenda que o nome forró veio desse período. Porque os americanos queriam fazer aí uma política de boa vizinhança com os brasileiros. que os americanos abriam a base aérea pra fazer ali festas. E aí a festa era for all, ou seja, para todos. E daí sairia o nome forró. Essa é uma lenda. Mas existe a outra também história que é o derivado do forró bodó. Então, o que vocês querem aí? Qual que é a história real? Fiquem aí com as duas versões que são bem interessantes. Vamos então participar da foto, ó. Tá me esperando pra tirar a foto. Vamos acabar a história e vamos contar a partir de agora. Então, como é que é a vida do fotógrafo por aqui. Vamos lá. Vai ficar frio. Pega. Beleza, viu? Será que esse ângulo aqui tá bom pra ele pegar a foto, ó? Dá um pouquinho. Será que tá bom? Bora, galera. Vai pegar essa foto depois aonde que é, hein? Foco Radical. Corpo do BR. Claro, o Foco Radical que tá pelo Brasil inteiro fotografando a galera. Chega. Olha que lindo esse visual aqui, ó. Todo mundo tá cansado já. A ITV dá aquele incentivo final pra poder acabar a prova. Ajeita a postura e vai embora. Muito obrigado, como sempre. Valeu, né? Vamos lá. Vamos embora, então. Vamos terminar a prova. Muita história aí. Aliás, aproveitar então esse embalo. Agradecer a organização, a parceria, o convite, Epipa Experience, o pessoal da High Sports. Todo mundo que fez essa prova acontecer nesse momento tão importante do retorno das provas. Que ia abraçar a região, movimentar a cidade. Somos aí mais de dois mil atletas que vieram com famílias. Um final de semana comum em Epipa. Trouxe muita gente pra cá e pra região. Movimento e economia local é muito importante. Várias pousadas aqui estão parceiras da prova. Eu tô ficando na pousada Cacimbinha. Dá uma olhada aí. Que bonitinha aqui a pousada. Muito aconchegante. Muito confortável. E já já, acabando a prova, eu vou aproveitar. Primeira pousada, depois a praia. Porque aqui é lindo demais. Lindo demais. Fica então o convite a você que está assistindo esse vídeo. Venha. Venha, venha correr o 21k de pipa que tem três distâncias. Você não quer fazer o 21 que é muito duro? Faz os 5. Faz os 10. Mas venha. Usa essa desculpa. Faça como eu. Dá o golpe na família. Eu dei o golpe na senhora quilometragem. Ajeitar as férias. Vamos lá pra pipa. Depois falei que tinha a prova. E aí já era, né? Quilomete finais. Avistar essa placa é um alívio. Ó, estamos na reta final. Pra chegar. Vamos lá. Cruzar a linha de chegada. Antes de chegar. E aí, como é que foi a prova? Foi dura pra caralho. Duro, né? Lindo, né? Já conheceram que ano passado. Vocês vieram em outro percurso, né? Foi mais bonita do que ano passado. E mais dura também. Mais dura? Porque subiu e desceu aquelas duas vezes na praia. Foi mais dura esse ano. Mas valeu, né? Valeu demais. Deixa eu chegar então. Pera aí. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Lindo, 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 lindo demais. Mas a mais bonita do Brasil, calma aí, né? O Brasil é muito bonito. Mas entre uma das mais bonitas, com toda certeza, sem dúvida alguma, é uma das, sei lá, dez mais bonitas do Brasil, certamente. Bora cruzar o porto, chegada, e pegar a medalha. Aê! Tá feito! Tá feito. Lindíssima a prova. Dura, mas linda. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Olha aqui. Linda, 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 linda. Hoje sim? Hoje sim. E principalmente o chá verde holandês. Gelato. Cheirou a zica do ano passado, então? Pelo amor de Deus. Não, é pior do que... Sabe o que é, você viu? O ano passado falaram que o percurso era mais fácil que esse ano. E eu corri bem esse ano, foi super legal. Eu acho que foi a cerveja... Porque eu não bebi Heineken. Não tem para... Olha, eu não tenho patrocínio da Heineken, tá? Mas esse ano eu bebi Heineken. O ano passado foi outra cerveja, então acho que foi isso que deu errado. Esse ano deu tudo certo. Resolvido o problema. Tá entregue essa prova, pronto. Nada como um dia, pós o outro. No caso, um ano, né? Nada mal, Doutor. Estamos aqui com o prefeito de Pimpa, Côr-Denício Costa. Queria que você falasse um pouco sobre o que esse evento representa para a cidade. Em nível da economia, representa muito. Os hotéis estão com 80%, 90% de capacidade. Isso é um fator muito importante na cadeia produtiva do município. E é o segundo evento de grande porte que toca a forma dessa pandemia, essa retomada. Nós estamos fazendo essa retomada com muita organização, com muito cuidado. E graças a Deus está no certo. São eventos como esse que engrandecem o destino. E a gente está unindo esse tipo de aventuras, esporte de aventura, com a retomada. E realmente está combinando tudo isso. Graças a Deus está sendo sucesso no município do Sul. Ano passado, a edição do ano passado, foi a maior corrida do Brasil na pandemia. Tem noção do quanto o Pimpa ficou falado no Brasil todo? Por isso que eu estou aqui. Exatamente. Por isso que eu estou aqui. O Pimpa tem o Baldo Sul já é conhecido internacionalmente. E esses eventos só vão engrandecer o nosso destino. É isso que a gente trabalha. A Prefeitura dá o apoio total aos organizadores. E mais uma vez, parabenizando os organizadores pela grande edição do 21K, que já é sucesso nacional e internacional. E isso é muito bom o destino. Todo mundo ganha com isso. E convido o povo a vir no ano que vem, então. Convido a todos. E se Deus quiser, o próximo ano será melhor. Pelo diante dessa retomada, em 18 de dezembro, o próximo ano será um evento duas vezes ou três vezes maior que isso. Quem ganha com isso é o destino. E os atentos que vem com esse grande município, com grande potencial ambiental, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou te desafiar, então. Quero voltar o ano que vem e quero que socorra comigo a prova. Vamos correr. Tem um ano para treinar. Vamos correr? Pelo menos 5km, eu prometo. E os 5km, irmão, está 21K. Está registrado. Está registrado. Está aí sim. Quero voltar o ano que vem e vai para o prefeito. A gente não anunciou ainda. O prefeito falou aqui. Já entregou. Já entregou. Em primeira mão, dia 18 de dezembro, a gente vai ter uma night run aqui em Pimpa, certo? E a gente vai desbravar outro local do município. A gente vai começar pela Lagoa de Guaraíras. Então, fiquem ligados aí, viu, prefeito? Porque o dia 18 a gente vai estar lá. Muito bonito. Então, sejam todos convidados. Quem quer escrever, aonde procura as informações? Já tem Instagram, já tem site? Como é que é? Arroba 21K de Pipa no Instagram. E o site www.21kdepipa.com.br. Essa semana a gente está lançando essa novidade aí. Bora correr, galera! Bora correr! Meus amigos e minhas amigas, fim de papo. Então, está entregue, então, o 21K de Pipa, uma das provas mais bonitas do Brasil. Não é a mais bonita, não, mas das mais bonitas. A meia mais bonita do Brasil. É você que está falando. Eu, Mati... Brother, brother, Rio de Janeiro. O cara que mora no Rio de Janeiro, como é que você vai falar? Eu já fiz a meia do Rio. Mas eu tenho que puxar a sardinha, velho. A controvérsia. Uma das dez mais, está bom, assim? Para ninguém ficar sateado. Uma das mais bonitas do Brasil. Para ninguém ficar sateado. Mas eu quero dizer que é a mais bonita do Brasil. Tem algum problema? Não. Pronto. Obrigado. Tem sim. É ele que falou. Obrigado, filho. Ele me falou. Uma das. Mas vale muito a pena. Venha correr a prova. A prova só cresce todos os anos. É extraordinário o que eu falei. Venha e passe alguns dias aqui. Não precisa de correr a prova com tênis de trilha, como vocês viram. Venha com tênis confortável. De preferência um tênis um pouco mais velho, para poder já desgastar ele. Vale muito a pena. Valeu mais uma vez a organização, a parceria com todo mundo. Vocês ouviram aí o prefeito falando. Todo mundo apoia a prova, que é muito importante para a economia local. Vamos então agora apertar um pouquinho das férias, né? E então voltar à programação normal na próxima semana, nos treinos, rumo à Maratona do Rio. Vamos nessa? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo. Para poder ver se a prova é bonita mesmo. Se é o 21k mais bonito do Brasil, é ou não é? Então tira suas provas aí, suas dúvidas. E venha conhecer Pipa. Venha conhecer o litoral norte. O litoral sul do Rio Grande do Norte. Vale muito a pena. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Mais um estado do Brasil, que a gente chega para poder gravar provas. Quero rodar o Brasil inteiro. Conhecer todos os cantos do Brasil. Mostrar onde tem corrida. Corrida é importante. Movimento, economia local. É esporte, é saúde, é muito massa. Posso se inscrever no nosso canal. Marca o sino de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Estrava, Telegram. Tudo é. Programa com a metragem sempre com o carro. Usa a nossa hashtag. Programa com a metragem tudo junto. Correu a prova. Acompanhamos todos aqui. Marca a gente. Posso deixar aquele joinha bacana nas suas postagens no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.